Olá gurizada do youtube, grande semento aqui na área de novo, mais uma vez trazendo o Mega Man X6, vamos continuar de onde nós paramos, dessa vez sem modo avião, sem mensagens para interromper a nossa gravação, vamos com tudo, vamos para a fase do Inami Temple, fase da tartaruga como sempre chamei cara, vamos com a armadura Falcon é claro. Cara, essa abertura é muito maneira, vou tentar jogar um pouco mais rápido esse vídeo, demorei quase 15 minutos gravando aquele outro vídeo, já ficou um pouco longo demais, apesar de que vai ficar menor com os cortes, mas beleza, vamos nessa, vamos começar a falar com a gente sobre cultura, devastado pela colônia, Concentrar Nightmares agora, precisamos eliminar os Nightmares, porra, que diálogo mais útil, o controle continua bugado, que é bem tranquilo, agora começa o problema, essa chuva ácida, isso eu lembro. Beleza, pular esse diálogo pra você que vai falar, falar sobre a chuva ácida, ela causa dano, o que que ela tá falando agora? Tá, a gente tem que destruir esse bagulho aqui pra fazer a chuva parar, não tem problema porque tem um bagulho pra preparar a vida ali se a gente apanhar muito, tem que pegar esses Explodes antes dos Nightmares, caramba, o controle tá muito bugado. Aqueles carinhas ali que eu matei são os Nightmares, eles largam essas bolinhas. Esse bagulho que eu destruí agora pra poder, ai, de onde surgiu, cara? Pra poder destruir essa máquina do tempo, só que do tempo, tipo, tempo clima, tá ligado? Não tempo de viagem no tempo. Os bichinhos são muito chate. Eita. Esse cara aqui grandão, ele causa um pouco, caraca, eu tô apanhando muito pra ele, cara, eu não jogava tão mal assim, qual foi? Morre, caraca, ele não quer morrer. Olha que já perdi muita vida. Droga. Tem que pegar essa bola, senão eles voltam. Ferro. Ah, vou usar o Jigataki. Isso eu não mostrei pra vocês. Ah, eu explodi o bagulhete ali, pra poder extremar aqui no tempo, então vamo embora. Caramba, morre. Caramba, morre. Droga, eu vou morrer. Estou morrendo, tem que pegar esse Replos, senão eu vou morrer. Os Replos, bom que eles dão vida. Não consegui passar aqui tranquilamente, por enquanto. Essa fase, cara, não é bom de você ir logo de cara nessa roda, porque ela é um pouquinho difícil, um pouquinho complexa. Como eu sou abusado, tô vindo logo nela. Espero não morrer muito. Cavalos Marinhos. Cara, aqui o melhor jeito é tu meter o pé, não tem jeito. Abaixa. O troll tá mega bugado. Quase que eu morri agora. Ah, cara, como é que eu demorei pra aprender o segredo disso aqui? Aquele Replos lá não dá pra pegar agora. Posso até pegar ele, mas vou acabar morrendo no processo. Aqui tem muitas vidas. Não preciso ficar pegando ela. Não sou funk, porque tenho aquele problema com itens. Itens. Ai ai, grande funk. Ah, quase que eu morri. Pula, pula, agora aqui tem um... Morri. Pelo menos eu peguei Replos, né? Ai ai. Vamos lá, tudo de novo. Bora lá de novo. Tá difícil aqui o bagulho. Ah, caramba, que bichinho chato. Esse aqui a gente mata. Agora esse aqui eu não quero matar. Eu vou usar ele. Não precisa voltar aqui mais tarde. Vai destrói ela. Isso. Vem, carinha, vem. Cara, isso aqui é uma trollagem épica, cara. Vou fazer uma parada que os programadores não queriam que a gente fizesse nesse momento do jogo. Mas beleza. Só espero conseguir. Ai. Vem, carinha. Não posso deixar ele sair da tela. Venha. Venha. Preciso que você venha até aqui. Isso. Quase que eu morri. Peguei Replod. Vem, dá um toquinho só. Show. Aqui tem a parte da armadura... Da Shadow. E a gente só conseguiria chegar aqui com a... Com a Blade já pronta. Que a gente usava o Air Dash melhorado dela e passava por aqui. Mas como eu sou preguiçoso, eu venho logo... Eu trago esse carinha, uso esse macete e já pego logo a... Cara, meu celular tocou de novo, cara. Eu botei essa droga no modo avião. Pô, mas vai ficar aparecendo esses... Na gravação. Ah, e agora... Que que eu vou fazer? Por que que eu escolhi vir nessa fase aqui? Quem é mais esperto já sabe, né? Um segredinho... Pera aí. Deixa eu pegar aqui... Opa! Uma passagem para... Pô, tinha um coração ali em cima. Uma passagem para outra dimensão. Ok. Vamos lá, agora aqui o bagulho fica louco. Agora eu não tenho mais para onde correr. Essa partezinha aqui é um pouquinho chata. É dificinho. É bem dificinho em vidas de passagem. Nossa! Vou voltar lá em cima e pegar o... Encher minha vida. Senão não tem jeito não, cara. Tô com a vida mínima do jogo. Então... Nós temos aqui... Repload. Show de bola. Show! Vida! Boa! Não vou precisar voltar lá de novo. Pula! Passa por esse prego... É... Eu não tenho vergonha nenhuma de passar apoiando pelos caras, cara. Senão eu vou acabar morrendo aqui. Não tem jeito. Melhor passar apoiando do que não passar. Lá em cima eu já fui... Não, não fui lá em cima. Tem que pegar aquele Repload lá. Repload são importantes para você desbloquear algumas habilidades depois. A maioria é inútil, mas tem umas que são muito úteis. Quase necessárias para você passar no jogo. O último andar já... Ah! Aqui tá a máquina do tempo. Máquina de clima. O bagulho tá ali em cima. Acabou. Isso aqui é para quem não sabe. Isso aqui não é o caminho do chefe. Já tinha. Então quem será que nós vamos encontrar aqui nessa sala, hein? Quem será que pode ser? Um ser muito misterioso. A música até foi... Foi embora. Essa risada é muito sinistra. Cara, esse zero Nightmare é muito bizarro. Onde está o zero? Onde está o meu zero? Cara, é tudo bugado. Mas derrotar ele é facinho. Só atacar esse Cyber nele. É a ponto fraco dele. Tipo assim, ó. A arma dele é... Droga. Só que isso não pode dar muito mole para ele. Porque os golpes dele tinham bastante vida. Só ficar sentando a espada nele que mora ele morre. Não tem mistério não. Não é que nem no Mega Man X5. Se você demorar dois minutos na luta contra o zero, ele dá um golpe que te mata com um teco só. Você pode estar com a vida inteira que ele te mata só com um ataque. Ele vai aparecer em cima de mim agora. Ele me matou. Ah, velho. Tá de palhaçada, né? Acredito. Put... Eu não acredito que eu morri. Ai ai. Só eu mesmo. Nível de nobice mais de 8 mil. Ah, beleza. Vamos lá. Não tem pressa não. Droga. Eu vou tentar apanhar menos para ele dessa vez. Sai tacando espada nele. Eu não quero nem saber. Pode me atacar à vontade. Vai ser double hit aqui direto. Cara, eu realmente me pergunto como é que as pessoas podem jogar isso aqui direitinho. Tipo assim, evitando os ataques dele. Passando aqui sem morrer. Sem... Levar dano. Jamais conseguiria. Pronto, acabou. Easy demais. Easy. Parece que fica imitando funk, cara. Gosto muito dele. Mas ficar imitando dele é palhaçada, né? Ficar imitando ele. Deixa eu vacilo. Apesar de falar ITEMS. Isso é muito bom, cara. Pring. Derrotamos o Zero Nightmare. Agora nós finalmente podemos jogar SIM com ele. O Guerreiro Vermelho de Cabelão Loiro. Com uma espada mais épica. Roubada de Sawars, mas muito épica. A reputação foi danificada. Sei lá o que ele tá falando aí. Alguém traduz aí, por favor. X todo feliz que ele está vivo. Você está vivo? Não, cara. Eu tô morto. Isso é idiota. Então o X também está vivo, né? É isso que Sigma não me derrotou, afinal de contas, disse o Zero. Cara, eu vou pular isso do dialogo. Não vale muito a pena ficar prestando atenção nele. Acho que eu vou dar um corridão. Pra quem quiser ver, vai ficar... Vendo aí em parte. Apesar de que a dublagem nesse jogo é muito legal. Aí pra quem não ficou pausando o vídeo pra ver. Basicamente ele fala que o Sigma derrotou eles. Eles vão se reunir pra derrotar o Nightmare. Ah, ele ia tá falando que eu peguei Nightmare Soul. Aquela parte que eu falei que isso aí... Serve pra ganhar habilidades especiais. E também pra aumentar o nível do Re-Upload Rank dele. Quando a gente começa com o Rank B. E vai melhor não poder usar esses itens. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos terminar esse vídeo? Ah, mais falação, cara. Sério, olha quanta fala, cara. Só pra dizer oi pro Zero. Não é de brincadeira. Então é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, dê o seu like, comenta. E nos vemos no próximo episódio. Falou. Até a próxima. Tchau Tchau Tchau.